E a indústria de robôs humanoides está prestes a experimentar um crescimento exponencial Superando as expectativas e marcando um ponto de virada tecnológico gigante Muito comparado à ascensão dos smartphones nos últimos anos Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações Você será notificado e vamos lá! Bom, de acordo com um estudo recente do Goldman Sachs Research, o mercado dos robôs humanoides Está projetado para alcançar um valor de mercado de 38 bilhões de dólares até 2035 Um aumento bastante significativo em relação a uma estimativa anterior de 6 bilhões em 2022 na empresa Esse ajuste nas projeções aconteceu por conta dos avanços ultra rápidos da inteligência artificial E da grande quantidade de investimento no setor, que tem crescido num ritmo mais acelerado do que o antecipado A startup de robótica humanoide Figure AI garantiu uma rodada de investimento de 675 milhões de dólares Liderada por gigantes da tecnologia como Jeff Bezos, NVIDIA, Microsoft e OpenAI Robôs capazes de realizar tarefas diversas, desde auxiliar em afazeres domésticos, atividades artísticas, logísticas e até manejo de resíduos perigosos São uma promessa gigante para os próximos anos O desenvolvimento cada vez mais rápido dos modelos de linguagem grande, dos LLMs Possibilita também que os robôs se desenvolvam ainda mais rapidamente Executem um leque maior de tarefas e se adaptem com mais facilidade a novas situações Será que a gente está chegando numa era onde a gente vai ver robôs aí por todos os lados, na nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas? Uma redução de 40% nos custos dos materiais usados para a construção desses robôs Também contribui para essa projeção bastante otimista quanto à rentabilidade Com as expectativas de envio desses robôs atingindo 1,4 milhões de unidades O que pode não ser nada comparado à previsão de 1 bilhão de robôs até 2040 de ninguém menos que Elon Musk Em outubro do ano passado, a Figure AI compartilhou um novo vídeo Seu robô humanoide Figure 01 Caminhando de forma dinâmica e independente O robô tem mãos semelhantes às mãos humanas Altamente hábeis e com cinco dedos Embora a aderência ainda não esteja totalmente funcional Em um esforço paralelo, a OpenAI também está focada no desenvolvimento de agentes autônomos Capazes de agir em nome dos usuários Automatizando tarefas digitais cotidianas e controlando aplicativos e dispositivos Somando isso ao fato de que a Figure e a OpenAI fizeram esse acordo de colaboração Para desenvolver modelos dia de última geração para robôs humanoides Muito em breve, em vez de smartphones e computadores Teremos assistentes robôs que nos acompanharão provavelmente dia e noite A previsão de que a gente tenha cada vez mais robôs humanoides por aí Nas lojas, na nossa casa, no nosso trabalho Está cada vez mais próxima E o mercado também parece bastante promissor com relação ao valor de mercado A gente precisa se informar e entender o que está acontecendo E para isso, você pode assinar a nossa newsletter Liberdade em Cripto e Web3 Onde todos os dias eu trago novidades sobre inteligência artificial também Será que a gente está chegando na era da Skynet? Daquela do Exterminador do Futuro, onde os robôs vão dominar o mundo? Eu não sei, mas como diria o próprio Exterminador Eu sei que você está com medo Mas estou aqui para proteger Obrigado pessoal, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí